Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, tudo que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que sejam todos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que sejam todos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que sejam todos. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti, Senhor. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. E pra sempre lançarei o teu querer. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E a honra, a glória, 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 a glória. Fica de pé, irmão, fica de pé Isso Fica de pé Jesus tá muito nessa casa, irmão É possível que você não tá sentindo essa presença que tá em nosso meio